Que hora? Se levanta, hein? Tá entrando na venda ali do mamãe. Gente, a pessoa não vive só de amor, não, viu? Eu tô tomando banho, né? Tá dando a venda. Eu quero que entrou. Voltação pra ver quem vai com a gente, né? Dos que não passou. Não sei se tu e teu namorado vai, teu ficante vai. Vou comer fora. Quem passou por média. Nós vamos ver. Vocês vão comigo? Vão? Vamos saber agora se tu vai, né? Eita! Que loucura! Cadê todo mundo aqui na sala? Eita! Eita! Ô Jesus amado! Ó o João, viu? O que passa na cabeça dela, hein, gente? O que é isso, Laura? A gente passou blush de Camilinha. Jogou uma touca na cabeça. Tá passando o que na tua cabeça? Passando a minha. Ah, tá bom. Voltação, minha linda. Vem, vem, vem. Se você não quiser participar, é só pra lá. Fica aí em casa. Tem moído não, amor. Ó, e o recadinho caindo aí, ó. Cadê os que passaram por média? Um, dois, três. Ah, Miguel saiu. Ah, Miguel foi ver o RG dele. E quer também. Agora que tá no bom de vocês. Então agora é maioria. Cinco contra quatro da casa, né? Então bora lá. Vocês que decidem. Quem você vota pra ir com a gente? Deixa meu amigo de fora não, né? Então, já que você não deixa Eu posso deixar, mas é lógico que não Que meio indigo É pro Rio, né? Pra almoçar Ele ficou em pânico Então, tá decidido aí, Dailane Ih, já foi Dailane, agora vamos escolher Entre Madrinha, Andin e Renata Quando a Renata não dá trabalho, gente, eu tiro ela da votação Mas tá um porre Tá um caso Então, vocês que decidem, tu vota em quem, Paim? Renata, porque esses dias aqui estão A mesma coisa, dormindo muito Tá fazendo nada, os dois Mas ontem Eu trabalho Mas ontem eu trabalho Misturando eles dois com bosta Dá a mesma coisa, tudo Mesmo águas Renata vai com a gente E eu vou te dar O que eu vou te dar? Não vai tomar, não O meu tempo Eu nem ia votar Eu não vou me ficar O que eu vou te dar? Eu não ia votar nela, não Eu surprego E eu não? Então ia votar em quem? Demorou demais, amiga Mas era pra estar aqui, demorou É, não depende de mim, depende dos estudantes As férias é dele, eles comandam Só que eu juro que eu fiquei feliz, viu Muito feliz Que realmente vocês não estão merecendo Graças a Deus Vocês fizeram uma boa escolha hoje E vou ter Tenha posicionamento de votar Porque votar nessa bosta Deixa cada um com o seu voto E votar em Renata Para ganhar tal de todo Me escolhambando Não, também vou não, meu amor Quando só briga Estou escutando Melhor o Renata falando Pode ser esse voto aqui se passando E a marmita? A marmita Tem aí comida, mãe fez Mãe fez feijoada Mãe fez carne de panela Tem arroz Tem negócio de marmita, não Quem fica em casa, como de casa Quem vai pra fora, como de fora Não, tá meio estranho isso aí Mas é isso Representou no rango hoje de novo Acho que eu vou beliscar antes de sair Eu como aqui, como fora Pode tacar a mão, né? Pra comer Eita, caralho Não, mãe, tá terminando Tá terminando, né, mãe? Terminou Terminou? Meu Deus do céu Tá pronto! Pra quem vai comer aqui, tá pronto Minha mãe representou hoje Minha mãe representou Minha mãe representou Vai ser prato, furo Sério? Sério Chocada Enquanto o macho das meninas fica pronto Eu não vou fazer uma desferida Com a comida da minha mãe, né? Aí eu vou comer aqui Um, dois, cadeiro, hein? Eu vou comer aqui Pra não fazer desferida Com a comida de mãe, menina Olha a cara da Camila Eu vou comer aqui E vou comer lá, mulher Eu tô comendo aqui Tu vai comer aqui, é? É, frente a você Tu vai pro parquinho Com o tio Iliano? Uhum Vai? Você vai comer também Eu vou comer Porque eu como aqui e como lá Você não bota uma banha Porque senão você fica, viu? Vai ficar bem forte Vai ficar bem forte Vem cá pra me dar a comida pra tu? Chega Vem cá, chega Pra me dar a comida pra tu? Vem, você deixa aqui mais dentro Eita Independente É gostoso? Uhum Anticheirosinho A comida da cheirosa, é? É Uma caninha com arroz É Uma madeirinha d'água Hum Essa vai ficar forte Deixa eu ver Com uma colherada bem grandona Vai papai ver Eita Pega a carne Papai partiu Papai partiu Essa pra tu, ó Vamos ver se tá gotosa Essa carne aí Essa aqui, ó Eu gosto de só pequena, né? Tu gostou de só pequena? Ok Eita Vai implica Pega na mão Pode pegar na mão Eu gosto Olha aí, ó Ah, mas que deícia Tá gotoso? Foi vovó que fez Vai dizer Vovó, dá uma delícia A comida Ela zela Vovó Mas tem óleo Você chamada de vó Tá aqui fora Ela não tá não E vovó tá uma delícia Vovó, dá uma delícia Não tá Não tá Mãe com óleo Você chamada de vovó Vovó Mas ela me considera como pai E a mãe também considera ela como neta É É Mas é esquisito, né? É Porque é sininho É sininho Diga, vovó, tia Amo Papai, eu te amo Vai pra onde agora? Um pouquinho Vai brincar? É Tá, um beijo bem grande Pai te ama, viu? Tá bem Aí manda mensagem Pro telefone da turma de ano, tá bom? Uhum Me ama? Sim Oito, vai se embora Tchau Esse foi Leva Esse foi Coisa linda Cadê o seu almoço, né? Eu fui que sobrou Mas eu Tá tão gelado E talotão Adélio Chega da reformação Como é aqui, gente? Eu não tô nem aqui Tem cor que dá nem pra acreditar Uma xícarazinha só pra esquentar Gelado desse jeito pra esquentar Vamos Amo vocês Mamãe vem já Vou levar Quem passou pra ir comer Fora Sei, né? Fiquei de olho, né? Fiquei de olho Tá de olho, é vale Tá de raiva? Não pode ficar, não Bora Amiga, pode levar Uma coisa que eu vou te dizer É o que? Eita Me tira Não, sabe o que eu tô de castigo? Tá falando inglês Eu tô dizendo Peguei o celular Pra ir falar contigo É porque a senhora Quando fala, amiga Dá pra entender Muita coisa, não Melhora a dicção Melhora a dicção Meu Deus Meu Deus Não sei o como Tá mudado Da última vez que eu vim Olha isso aqui, gente A gente mandou colocar vidro Pra não ter perigo De sair zoado Tipo, tem esse vidro E tem esse Tipo assim Só prévia Só prévia Trouxe todo mundo aqui Meu Deus Assim comer Pra viver aqui Meu Deus Meu Deus A fundura Da piscina Me cobre Então Termina aqui ainda Vocês são altas Vem vocês duas Eu não posso mostrar Muita coisa não, gente Deixa eu ver o resto da casa Aqui vai ser a sala De estudar Aí tá meio os Bambi aqui Por quê? Porque eu já fui muito chamado De Bambi no outro nome Que eu não vou dizer aqui Mas que começa é com V Aí eu quero que o pessoal Quando passa A gente vai me encargar Olha ali a casa do V Entendeu? Olha ali a casa do V Aí eu botei o monto de Bambi Mandei fazer bem longe Isso aqui E chegou Aí eu vou botar Em cima da casa Lá em cima Que coisa bonita Ó a televisão Bem pequenininha, gente Meu Deus Gente, eu tô assim Surpreso Porque quem participa Dessas coisas de obra É ele Eu só venho aqui Quando tá perto de finalizar Ó, tudo automatizada Aqui tá protegendo Isso é muito chique Não, amor É do toquezinho Um beijinho O quarto das cria Meu Deus Aqui não é o quarto do líder Aqui é o quarto das cria Zero TV O quê? O quê? Não, tinha até um quarto Que eu pensei Que era o quarto Do pessoal que fosse trabalhar Eu pensei Tem um lá embaixo Mas não é certeza não, gente Esse aqui é o quarto É o do líder Quando vem a neta É mudar as coisas Aí eu sou babão de neto A gente sabe como é Aqui é o quarto do líder Mas ele não tá pronto Só spoiler Só spoiler Meu Deus Muita coisa pra fazer Vamos ver se eles vão conseguir Me entregar essa casa Essa semana Igual me prometeram Eu tô achando bem difícil Mas bora ver Aqui é o armário deles Porque o líder vai ter guarda-roupa Durante uma semana, né? Aí quando não tiver mais guarda-roupa O líder vai botar as coisas aqui Aliás, todos vão botar as coisas aqui Olha o beijo da Renata Olha o beijo da Renata aqui É porque teve que Acontecer um negócio dos gestos aí Aí deu uma atrasada Quebrou um gesto aí Vai cair na cabeça do povo Aí é melhor do que cair na cabeça Quando tiver dentro É melhor arrumar, né? Closet Belo, viu? Pra vocês tomarem um banho, ó Ó, vem ver Ó Aí vocês só escolhem Quem vai ficar em cima e embaixo Aí tu Daiane Não, tô brincando Não queria testar Engraçada O que é que é assim? Tá certo Bota uma TVzinha Tá certo? TVzinha pra eles Dá ideia Ó, Nici Não, né? Não dá pra fazer O que, Daiane? Não fui direito Perdeu na vergonha, né? Então ele fica quietinho, né? Só quietinho, né? Ela é, né? Não, eu não sou não Claro que não sou Depois dessa filha aqui Tu tá Ha, ha, ha!